Tem uma humidade que tá aí parada Olha o Gabriel aí Que cifra Vem colocar o meu cadenço aí e o cara, mano Para, mano Mano, o mais errado do cara aí, olha aí, mano Eu tô falando aqui fecha o tempo, mano Fecha o tempo Fecha, nós esperando um briso, aí, ó Que brisa, mano Que brisa, tá brisando Tá um coisa, mano Aí, é pesado Beleza? Tá pesado o cara Meu Deus Tá se tremendo o cara A mão de foto Tá Vai daí, tirou Ô, ô, ô Tira foto 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 Toma Que brisa, mano Vai tirar foto Não pode encher Pede encher Pede encher Fica na foto Vai, vai Tira foto Obrigado. 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 E aí, pessoal, balão recorte, 12 metros, turma Sidney. Descovou dentro do índio. Descovou dentro do índio, logo cedo. Descovou dentro do índio. 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 E aí o central, olha a camiseta para quem pegar o balão Camiseta da Sidney Vamos mandar um bichão pro alto aí, recorte, 12 metros, turma Sidney aí e amigos, é nóis aí, se liga aí rapaziada Paraquedão Sidney, segunda-feira eu vou mandar lá pro Datê nessa fita hein meu Pode mandar pro Datê na segunda-feira e vou passar o endereço da sua casa ainda Vamos só põe o centralzinho só pra dar uma brincadeira, só pra dar uma brincadeira Tá bom, tá bom, tá bom Vamos pra aqui ó, tem que pegar o... Olha o dedinho da volta aí ó Vai, não vai fechar não Esse é o meu gato que tá grudando no comentário da minha mãe Essa é boa, olha que bonitinho Simon Olha que bonitinho ele apoiando Olha que lindo, olha Eita, ele sumiu Olha, olha Olha ele ali, gente Ai, esse mapa aparece Que lindo Que fofo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo O indião já está subindo O paraquedas é bom ser bem na manhinha mesmo Já saindo, que nem a coca que a gente fez Filma por baixo aqui, Fidel Filma aqui, por baixo Filma aqui, por baixo Filma aqui Filma aqui Vai trazer ele para cima ou vai arrastar o paraquedas para fora? Não, está forte, né, vou queimar lá Está, está forte, ele vai sair de baixo Vai lá de baixo agora Para pegar ele todinho saindo do paraquedas Já está subindo já? É, já vai lá para trás, vamos lá Para pegar ele de longe Não, dá aqui, tem que ser aqui, você pega ele de frente Vem essa porra Eita, eita, eita Rapaz Filma da queda do menino A hora Tira a foto, cara Tira a foto do Bandeirado Tira a foto do Bandeirado Eita, eita Aqui, tá aqui Eita 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 Agora A Execura Para caralho Eita 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 Tô achando? Tô achando? Tô achando pressão, por isso que ele tá rodando. Tô achando pressão de lado assim. Por isso que ele tá rodando. O balão vai entrar em órbita. Chapa quente. Conjunto do balão, legal. Paraquedas, uma flecha. Olha o lindão, dando risada para a rapaziada aí. Olha o lindão. Olha o lindão. Olha o lindão. Olha o lindão. Obrigado.